É hoje, hein, rapaziada. É hoje que o pai vai trazer mais um caneco, hein? Eu quero ver, ó. Eu quero só ver, cara. Relaxa, Fera. Depois do treino diferenciado que te passei, a vitória tá garantida. Ah, não sei, hein, Paulo. Isso é ninguém. Outra, cara, com toda humildade, né? Com todo o meu talento, com toda a minha habilidade que eu tenho, eu não precisava nem treinar, né? Ah, vou ler, por favor. Não, não, não. Ah, o que é isso, cara? Ah, eu vim aqui dentro. Ah, cara, jogador do meu nível não precisa de treino. Jamais. Imagina, né? Será muito, hein, goleiro? Tá louco. Cara, fique tranquilo. Eu, na frente do gol, aquela tranquilidade. Mais tranquilo que pai de menina feia, né? Ah, ele quer ver. Não, não. Tô gozada, pênalti eu não erro, né? Ah, esse cara é diferenciado. Opa! Opa! Minha carona chegou. Oh, teve carona! Ei, 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 ei. Só um pouquinho. Carona é só um pouquinho jogador, né? Não, não. A gente se vê lá, hein? A gente se vê lá. Quero ver a torcida, hein? Ó, e se preparem que vocês vão gritar cada pênalti a cada gol, né? Então, prepara aí que vocês... Vamos cansar, né? Vamos cansar de torcer hoje, hein? Vamos cansar de torcer. Quero ver. Grande Marco, hein? Fuscão, abacate? Que isso, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Grande Marcos! Cuida, cuida do meu estofamento aí, meu irmão. Que isso, hein? Ah, tá bom. Comprei agora, novinho. Ô, Marco, cor do México, né? Ah, tu é malandro, hein? Tu tá ligado. É malandro, Marco. E aí, Marco? Vamos, né? Estamos estreitando aí relações com ele. Vamos provar da show. Você sinta um estérvia aqui? Acho que não, meu irmão. Valeu, valeu. Pou do braço, né? Uma, sim. Não, mas já tá segundo, já tá de bom. Bora. Vai aguentar as coisas. Cuida por onde ela marcou. Que boa, que boa. Vamos lá. Tá. Certinho então. Tá a segunda, né? Segunda não. Arré. Aí. E quantas mais você marcou? Esse aqui tem quatro, acho. Cinco, arré. Pô, sacanagem, hein? O boleiro foi de carro e deixou a gente aí, pô. Eu também, homem. Olha o tamanho do boleiro. O professor, ele mais um mini aqui. Ah, falou não. Não, não. A gente sem lugar, o Fuka. O Marco ia ter que vir de caminhão, né? Mas eu nem sei, né, homem. Ah, mas eu caberia, né, pô. Eu também caberia, né? Eu também, eu tenho um canto de PVC de 10, tu não entrava dentro. Ah, ah, ah. Já foi, né? Tá, tá. E o professor? Cadê ele? Não apareceu até agora? Pois é, a gente saiu de casa, a gente foi lá no quarto dele. Ele não estava lá, hein? Ih, cheiro, velho, cheiro. E aí, Marco, esse campo é muito longe, hein? Relaxa, meu irmão. Entrou no carro agora, já quer chegar. Fica tranquilo, meu irmão. Vamos aproveitar o caminho aí pra trocar uma ideia. Botar o papo em dia. Como é que tu conheceu a galera do time aí? Ah, é uma longa história aí, Marco. O Didi, eu conheci um teste que a gente fez pra um time, sabe? Eu fui aprovado no teste, só que o Didi reprovou. Aí quando vi ele saindo de campo chorando, cara, resolvi desistir. Apenas dois reprovaram hoje, viu? É, e tu foi um que reprovou. Foi o primeiro. Eu? Tu tá dando uma risadinha aí, foi o segundo que reprovou daí. Eu? O time nem era tão bom, sabe? O meu futebol era demais pra aquele time. Aí resolvi dar uma moral pro Didi, eu vi que ele foi o único que não passou no teste. Aí eu resolvi não passar no teste também, pra dar esse apoio pro Didi pra não ficar mal. Nossa, aí, baita atitude aí, meu irmão. Ah, foi um baita amigo mesmo. Ah, eu sou diferenciado, né, Marco? No futebol, dentro de campo, fora de campo também, né? Essa história eu já conheço. Pô, espero que você tenha danônico, a gente torceu da motivado também, né? Ah, boa, boa. Mas será que vale a pena eu percorrer toda essa distância pra ver o boleiro jogar? Fala, rapaziada. Tudo certo? É isso aí. É isso aí, professor. Apareceu? Apareceu o outro, né? Não existe grandes distâncias para grandes amizades. E o esquecimento é um abismo que nem a voz, nem o olho pode atravessar. Cara, e o professor eu conheci no mesmo dia do teste. Ele tava lá, aí ele ficou encantado com o meu talento, cara. Praticamente implorou pra eu morar com ele, né? Porque ele tava atrás de talentos e tal, né? Falou que pagava todas as minhas despesas, né, cara? Aí resolvi ficar na casa do professor, mas não deixei ele pagar nada. Eu paguei todas as despesas. Nada, nada? Nada, nada, nada. Ah, tá diferenciado mesmo, hein? Caraca, hein? Eu quero uma ajuda dessa aí de vez em quando, hein, boleiro? Ah, Marco, vem comigo, né? Quem joga do meu lado corre só pra me abraçar, né, cara? Relaxa, relaxa. Ó, apesar dessa marra toda de vocês aí, eu gostei de vocês. Mas assim, ó, vocês podem ficar lá em casa. Uma condição, vocês vão ter que ajudar nas despesas de casa aí, tá bom? Cara, e o Aloysio, eu conheci por acaso. Tava passando um dia lá na frente do bar e vi ele chorando, cara. Aí fui perguntar o que tinha acontecido. O homem tava desesperado, não conseguia nem falar. Diz que tava sozinho no bar, não tinha ninguém pra ajudar ele. Ele não queria fechar o bar, né? Cara, aí começou o cara muito humilde, né? Ofereci ajuda pra ele e daí comecei a trabalhar no bar de graça. De graça? De graça. Ah, isso aí é baita palma de amizade, hein, meu irmão? Ah, só como é que é, né, Marco? O que que eu vou fazer? Ei, boleiro, o que que houve, cara? Cara, acabei vacilando com o professor. Eu preciso de alguém de confiança pra ficar aqui. Não posso pagar muito agora. Mas quando o bar também apertar, então tem que dar uma segurada nas contas. Dormir, tu pode dormir na rede, nós temos uma rede no fundo dos bar ali, que lá em casa não tem condições de deixar de dormir. Se tu aceitar, tá morando e trabalhando comigo. Pô, Luiz. Cara, tem bem como te agradecer, cara. Pois é, mas onde é que o senhor tava, professor? Ah, eu tava resolvendo umas pendentes, né? Hum, não, não, né? Mas é o seguinte, professor, a gente tem que ir pro jogo, né? O boleiro deixou a gente a pé, foi de carro com o Marco, não quis levar a gente, pô. Ah, mas também, né, cara? O cara merece. Treinou bastante ontem, cansou, né? Ah, mas... A gente vai torcer, vai pra ele. A gente ainda pediu pra gente torcer. Mas tudo bem, cara, vale muita grana ali, tem que ir de carro mesmo, né? Ah, de certo. Não vai dividir a grana com nós, né? Um pouquinho, né? Vai pagar o Danone, né? Todo mundo a de Donone, todo mundo a de Donone. Bora então. Bora, bora, bora. Pô, vamos rápido, dá pra nós pegar o Castelo aqui, ó. Ele não tem que subir lá no Dallas pra pegar o seu filho. Boa, 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 boa. Valeu, boa. Olha aí, cara. Valeu, Luiz. 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 Vá. Essa agulidade não dê jeito mesmo, né? E o Paulinho, cara, conheci lá no bairro também. Cara, esse aí. Cara, já dei muito conselho pra ele. Ah, esse precisa dos conselhos mesmo. Esse eu conheço a longa data. Vem. Nunca vi um cara pra beber tanto, com tanto testado e tanta cirurgia. Ah, bem, é desgraça, né? Nunca vi. Tá, e aquele guri que é meio parecido contigo, o mini boleiro? Cara, o mini boleiro eu conheci no último jogo. Sabe como é que é, né? O cara faz de tudo pra mim imitar. Sabe como é que é, né, Marco? O molecada aí adora imitar o ídolo, né? Ah, esse aí tem sangue contigo, hein? Se é filho, irmão, não sei, mas é a tua cara. Não, não, ele é meio parecido, né? Meio parecido, né? Mas o meu futebol é diferente, né? O que é esse aqui? Esse aí é meu primo. Acho que eu te conheço, hein, meu irmão? Parece um cara que eu conheço, hein, meu irmão? Não é, eu vou te chamar aqui, ó, de mini boleiro. Não, mano, me diz uma coisa, Marco. Como é que tu conheceu o Don Chita? Ih, meu irmão. Sabe como eu sou dos rolos, né? Tava precisando concluir uns negócios aí, tava precisando dos mexicanos, e ele veio embora agora. Onde é que eu consegui esse mexicano, meu irmão? Olá, eu sou mexicano. Não creio. Tô falando desses mexicanos aqui, meu irmão. Me falta metade da seleção, ó. Só vem figurinha repetida ainda. Tá, louco. Mas de qualquer forma, prazer, Marco. Eu sou Don Chitão. Muchas gracias. Ah, show de bola. Tá, Marco, e aí, cara? Estamos quase chegando ou não? Relaxa, já estamos chegando, meu irmão. Aqui, ó. Tava aqui na frente, aqui, ó. Tô sentindo minha pantuga já, né, pô? Não, 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 não. La bamboneira, melhor estado del mundo. Melhor estado del mundo. Mira, mira, mira. Mira depois, prazer. La pasta, la pasta. Mira. Ô, Marco. E esses argentinos aí, cara? Eu não sabia, meu irmão. Tem que tomar cuidado com esses caras aí. Então, mas tu não falou que o campeonato era internacional, cara? O campeonato internacional cobra mais caro, né, Marco? Que mais caro, meu irmão? Vai ficar reclamando das oportunidades aí? Tá na hora de mostrar teu futebol, rapaz. Internacionalmente, entendeu? Ah, cara, mas esse argentino tem que cuidar, hein, Marco? É. Será que os caras não dá pra confiar, hein? Ah, mas é tudo certo, meu irmão. Tu não me coloca em um braco furado, hein, Marco? De novo, com essa, sai fora, rapaz. Vamos lá. Tudo ajeitado, né? O boleiro não tá aí. Eu vou aproveitar, relevar o lugar do tempo e deitar naquele meu sofá lá. E sei que aquele gordo não estragou todo o sofá, né? Ah, o que é isso? Aqui só deita de tuar. Esse boleiro, cara, não tem jeito mesmo. Vamos, né, vamos deitar um pouco. Nossa, tem um furo aqui no meio agora. Ah, mano. Ah! Tá longe, Marco? Chegamos, meu irmão. Chegamos aonde, né? No campo, né? Mas que campo é esse, Marco? Campo fértil, tá vendo ali, ó? Nascendo vida e coisa. Aí que vai mostrar teu talento. Tá, mas só um pouquinho, cara. Eu vou acostumar a jogar em um tapete, tu acha que eu vou jogar aqui? Não, pera aí, tu tem que me respeitar, né, Marco? Tu sabe do meu talento, né, cara? Só reclama, cara. Vê melhor do que em carpete, né? Que grama é essa, Marco? Como que grama, né, meu irmão? É grama do campo, né? Olha só isso aí, cara. É isso aí, ó. Logo mais vai ter bergamota se tudo der certo, porque isso aí é terra boa. Ai, ai, ai. Tá, onde é que tá o vestiário? É sério essa pergunta, meu irmão? Olha quanta árvore aí, rapaz. Te vira? Ô, Marco, tu tem que respeitar o meu futebol, cara. Espero que a grana seja boa, hein, cara. Espero que a grana seja boa. Tá, tá, vai lá te trocar, meu irmão. Só reclama esse gordo aí. Se não fosse por mim, tava jogando na Vars. Pô, Marco, de novo essa roupa, Marco. Cara, tem que me respeitar, pô. O que que é isso aí? Sneak. Sneak? É, meu irmão. Não sabe inglês, né? É cobrinha. Um joguinho da cobrinha aqui. Ah, para, Marco. Ô, Marco, cara, um jogador do meu nível tem que estar usando essas roupas, cara. De novo esse campo aí, cara. Me conta outra coisa que não é reclamação, meu irmão. Isso aí vai te lembrar do tempo de firma, rapaz. Que tempo de firma? Eu sou jogador, Marco. Podia estar pintando, mas tá jogando, né? Olha aí, ó. Jogando. Dando show, né? Dando show, né? Meu talento, né, cara? Isso aí, o mínimo, né? Ah, tá. E o... Tua arma secreta? Acho que é a tua arma secreta, né? Porque não tem... Fé, fogo, né, boleiro? Tá ali, ó. Tá chegando. Quem que é? Olha pra ele, cara. Vê se tu reconhece. Ah, eu não acredito, cara. Reconheceu? Pô, cara, eu sempre assistia pra ser nosso. Esse cara é uma figura, era o mais engraçado, cara. Quem tá falando, meu irmão? Jorge Lafonso. O... Qual o nome? O... O Jara Verão? O Jara Verão. É bem parecido. Mas não, não é ele, não, cara. Não é ele, não. Olha de novo. Cara, esse cara aí, ó, é primo do Dida. Do goleiro Dida? É o melhor jogador que a gente tem no gol aí, ó, na região. Mas não conhecia, cara. Como é que é o nome dele? Dodge. Dodge, Marco? Sério, meu irmão? Cara... Joga um bolão, rapaz. Quero só ver, hein? Quero só ver. Cara, confia? Quero só ver. Tô botando todas as minhas fichas nele. Vai, Dodge! Aí, profissional, que a gente falei, ó. Levanta pra cumprimentar o cara aí, cara. Aí, Dodge. Dodge, boleiro. Seja bem-vindo aí, Dodge. Então, tu é primo do Dida. Show. Ele não fala, Marco? Já viu o Dida falar, meu irmão? Claro que não, né? É verdade. Tá, bora, bora. Vamos lá. Foi? Vamos lá, Dodge. Grande Dodge. Aí sim, né? Bom, moleiro! Aê, moleiro! Aê! Aê, moleiro! Aê, meu irmão, rapaz. Aí, 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 ó. Faz, faz, faz que eu te ensinei. Faz que eu te ensinei. Isso aí, cara. Isso aí. Isso aí, moleiro. Faz que eu te ensinei, homem. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Lembre-se, hein? O sucesso depende de uma preparação prévia, mas não adianta se preparar pra chuva e esquecer do brilho do sol. Boa, professor! Boa, boa! Bora, bora, bora! Bora! Vamos! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa! Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, legal é? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, legal é? É o quê, papai? Oi, baixo a bola, chuva! Só no Miguel, mas não vai também. É, né? As panturrilhas estão boas aí. Não falou e eu caberia dentro. Pô, sacanagem. É, eu que tenho que reclamar, não, porra. Boa, boa virada, como é que é? O que é isso? O que é isso? Eu tenho uma frase para falar com vocês. Espera aí. Puta, né? Eu tenho uma frase para grandes amizades e o esquecimento. Agora dá para te cuidar. Ah, é. Tudo organizadinho, tudo feito. Tudo. Tudo. Vai lá, aqui. Faz a vergonha, meu irmão. É o cara, porra. É, acho que é. Não é vergonha, não. Oh, 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 oh! É o meu, hein? Claro. Sim. Ah, é, é o meu, meu. Ouvi dizer aí que ele é primo segundo grau do Salgadinho também. Se não for no futebol, pelo menos deve tocar um pandeiro aí para nós fazer uma festa.